Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo de tempo que a gente vai fazer isso com mais um Fórmula 1 2023 A gente vai pra classificação, mas antes de eu ir pra classificação, vamos fazer uma coisa aqui Eu tenho que assegurar Faltam 10 peças Então eu tenho que assegurar que na próxima temporada, a gente tem menos, na parte de durabilidade, a menor quantidade de problemas que eu tenho aqui, certo? Aqui eu assegurei tudo, aqui eu assegurei tudo, aqui faltam essas duas Aqui falta uma só, aqui faltam essas duas e aqui faltam essas duas A gente tem que dar um jeito de ganhar, ponto Mais Vamos lá Essa é a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou lá Vamos lá Vamos lá Nossa cara, ele quebrou dentro da classificação Que azar Ele já vai começar logo na última Ele começa lá na última posição Lembrando, é a penúltima corrida da temporada Lembrando Lembrando, é o mais interessante É o que a gente anda mais lá Que anda mais É o mais Vem combustível para apenas uma volta Nossa Música 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 Três, três, tá bom. A gente toco mais rápido. Vamos lá, segunda qualificação. Aqui, é o único lugar que eu estou em três jogos aqui para usar. Eu só uso um que eu acho desperdício. A gente toco mais rápido. A gente toco mais rápido. A gente toco mais rápido. Eles atrapalham O que vale é a terceira Isso aí é uma coisa que eu já aprendi O que vale aqui é a terceira qualificação Então, plantes das primeiras pra mim tá ótimo O que não ficou em quarto, tá vendo? Agora que vai contar Já se dou, tchau 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 Vou pegar um lance de novo o mesmo trecho Desculpa cachorro, acho que vai estar aqui na porta Desculpa cachorro 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 Tchau.